Hoje nós vamos começar com uma trilha que vai para a Gruta São Mateus. Nós temos 4,5 km de pedalada até lá, passando dentro do centro de Bonito e pegando um trecho de estrada de terra. Eu vou começar agora mostrando aqui o ajuste ideal do selim e algumas funções da bicicleta que a pessoa vai estar comandando durante a pedalada. O primeiro ajuste é a altura do banco, ele tem que ficar geralmente na linha da cintura, justamente para não forçar demais a articulação do nosso joelho. Ele não pode ficar totalmente estendido durante a pedalada, nem muito flexionado, para não sobrecarregar a articulação. O segundo passo é em relação ao uso dos freios, sempre apertando os dois freios ao mesmo tempo, porque é uma estrada de terra, apertar sempre devagar os freios. E as marchas, esse é o comando principal que o turista tem que realizar durante a atividade. Nós temos duas alavancas do lado direito. Dedão deixa a bike um pouquinho mais leve e o indicador deixa a bike um pouquinho mais pesada, para ganhar mais velocidade. Passando isso para o nosso corpo humano, qual que é a diferença de uma marcha leve e uma marcha pesada? A marcha pesada vai trabalhar mais a parte do quadríceps e do posterior da coxa, fazendo um pouco mais, na verdade hipertrofiando mais o nosso músculo. E uma marcha muito leve, trabalha mais a nossa parte cardiorrespiratória. Ok? Vem comigo galera! Vamos passar no meio de uma ponte de subadeira. Vamos passar devagar. Eu vou na frente, para liberar a sua passagem, caso não venha carro. Pessoal, então agora encerramos 4,5 km do centro de Bonito, até essa área onde tem a Gruta São Mateus. São 4,5 km tranquilo, não tem subida. Entre ida e volta vai dar uns 800 metros de caminhada, uma hora, uma hora e dez de passeio. A gente vai fazer uma primeira parada, ali em cima, para dar uma descansada. E aí a gente vai subindo mais um pouco, tá bom? Os macacos pregos sempre estão ali, perto do receptivo, esse horário, tá? É o horário da tarde também, geralmente eles descem ali para comer milho. São os animais mais comuns que a gente consegue ver na trilha. Mas durante o percurso, se a gente fazer um pouco de silêncio e prestar um pouco de atenção, talvez a gente consiga ver alguns outros animais. Tem sempre um veado catingueiro, campeiro, que sempre está por aqui na altura do morro também. Volta e meia a gente enxerga ele aí. Eu já vi que o pessoal aqui, final da tarde, está mandando a bandeira. Essa rocha calcária se originou num possível oceano, tá? Há 550 milhões de anos atrás, a região nossa aqui era mar. Seriam as algas e conchas. Essas algas e essas conchas, elas possuíam carapaças chamadas de estromatólicos. E conforme elas iam perdendo a vida, elas iam se compactando no fundo desse oceano. Formando camadas de rocha calcária. A gente consegue ver como foi formando essas camadas. Ao longo do percurso também, a gente vai ver como foi formando cada camada dessas de rocha calcária. Ali, no fundo da caverna, aquela rocha ali é uma estalagmite. Tite lembra teto, que se forma no teto da caverna. E a estalagmite, ela vai formar do chão ao encontro do teto da caverna. E a junção da estalagmite com a estalagmite forma a coluna. Então, ali eu tenho uma pequena coluna. E aqui eu tenho uma coluna já um pouco maior de tamanho. Quando chove, na superfície da caverna lá em cima, a água da chuva vai colher todos os minerais lá em cima, junto com o CO2, que é o gás carbônico, e vai se tornar uma água ácida. E aí ela vai filtrar por essa rocha calcária através de pequenas fendas ou dutos. Chega no teto da caverna, começa a ocorrer o processo de gotejamento. Esse calcário dissolvido, ele precipita no teto da caverna, calcifica, formando pequenos anéis. Forma, assim, a estalagmite. O restinho de mineral que vem de calcário, que desce com a gotinha no chão, vai calcificar e vai formar a estalagmite. Tempo médio de crescimento varia entre 0,1 a 0,3 milímetro ao ano. Então, a gente tem formações aí dentro da caverna de milhares e milhares de anos. Ali no fundo, a gente tem esse outro tipo de formação, que são essas pequenas bolhas. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto